O prazo para que os agricultores que pediram empréstimos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, possam quitar as dívidas com desconto de até 70% termina dia 30 de dezembro. O prazo inicial era até 30 de junho, mas foi prorrogado para o final desse mês. Atualmente, mais de 200 mil produtores estão em dívida com o programa. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Agrário, dos 100 mil agricultores que acessaram o crédito pelo Banco do Brasil, 30% solicitaram a liquidação das dívidas. O PRONAF tem como objetivo promover o aumento da produção para elevar a renda de famílias que trabalham com a produção rural. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto